Crie, você é o seu cérebro, note que ele é o rei do seu corpo, é ele quem manda, ele quem quer, para que ele veja, conta com seus olhos, para que ele sinta, usa seu tato, seus ouvidos, sua boca, sua língua, seu nariz, seus membros, seu sexo e tudo mais que está em você, só existe para servir a ele. Crie, sem você não existe cérebro, sem cérebro não existe você. Crie, é assim que seu cérebro se liberta de você, é assim que seu corpo se liberta dele, é assim que você dá a ele o que ainda não foi visto nem sentido. Crie, junte as lembranças boas e ruins, faça delas uma nova herança, faça desta herança um novo mundo e neste mundo viva com o que você mais quer. Crie, saia da vida e respire o além, depois traga esta experiência a outros cérebros, faça cérebros sorrirem, faça-os chorar, faça-os pensar, mas faça com que eles vivam. Crie, imagine cenhas, imagens, locais, imagine fatos, histórias, caminhos, imagine diálogos, sons, gestos. Crie, que existe é o primeiro passo para que algo se modifique, é o início de uma construção, é o primórdio de uma evolução. Crie seu novo tempo, crie sua nova vida, crie seu novo ano. Só existimos porque cérebros foram feitos para criar, e nós, para produzir. Casa das Máquinas, fazendo existir. Casa das Máquinas, fazendo existir. Obrigado.